Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Nubank. É Nubank. Tem o resultado Nubank aí? É lucro ou prejuízo? É sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Como vocês sabem, o Nubank estrategicamente vem crescendo exponencialmente a sua base de clientes no mercado de um banco digital e sendo um dos maiores bancos digitais da América Latina. E o Nubank não para de crescer, principalmente pelos seus chamariz, uma conta sem tarifa e um cartão sem anuidade. E caiu na graça do povo, ainda mais quando o Nubank lançou aí uma conta que rende 100% do CDI. E o Nubank, desde a sua fundação até o presente momento, ele não gera lucro, sempre gerando prejuízo devido ao seu modelo de conceito que é crescer de forma acelerada. Isso baseado no que o Nubank tem para oferecer aos seus clientes também. E aí o Nubank deu o resultado aí e nós vamos a esse resultado agora no segundo trimestre de 2022. Vamos dar uma olhadinha então referente a este resultado. O Nubank Nubia R33 registra prejuízo de R$ 29,9 milhões no segundo trimestre de 2022. Mas lucra em termos ajustados. A companhia divulgou os seus resultados nesta segunda-feira, dia 16. Então o Nubank registrou prejuízo líquido de R$ 29,9 milhões no segundo trimestre do ano. Um aumento de 96,7% em relação ao saldo negativo registrado um ano antes de R$ 15,2 milhões. O resultado líquido ajustado, porém, resultou em um lucro de R$ 17 milhões. A cifra representa uma alta de 3,3% em relação aos R$ 16,5 milhões obtidos no mesmo período do ano passado. O número é ajustado por despesas como remuneração baseada em ações e efeitos tributários. Na teleconferência sobre os resultados, o fundador do Nubank, David Veller, afirmou que o banco tem mantido a capacidade de reinvestir o lucro na expansão, melhorias nas operações, incluindo as do México e Colômbia. A receita da companhia foi de R$ 1,147 bilhão no período, um crescimento de 244% em comparação ao segundo trimestre de 2021. As despesas com provisões para perdas do crédito se mantiveram estáveis em 3%, mas não é bem assim não, vocês vão ver logo abaixo aqui. O Banco Digital terminou o segundo trimestre com 65,3 milhões de clientes, alta de 56,6 em comparação ao ano antes. A carteira de clientes ativos ficou em R$ 52,3 milhões antes R$ 29,9 milhões um ano antes. A taxa de atividade ficou em 80% antes, 72% no segundo trimestre de 2021. A receita média mensal por cliente ativo mais que dobrou, R$ 7,8 dólares. A carteira total de crédito do Nubank chegou a R$ 9,2 bilhões no período, total de R$ 7,1 bilhões correspondente ao cartão de crédito e R$ 2,1 bilhões ao crédito pessoal. Os depósitos totalizaram R$ 13,3 bilhões, um crescimento de 77% na comparação entre os períodos. O senhor diz que o Nubank deve continuar crescendo em níveis mais altos do que a média do mercado, mas vai continuar sendo seletivo e conservador. Da base total de clientes, cerca de R$ 4 milhões possuem empréstimo pessoal e mais de R$ 11 milhões estão elegíveis a adquirir o financiamento. A inadimplência de empréstimos de 15 a 90 dias ficou estável na comparação com o primeiro trimestre em 3,7%, sugerindo que o ciclo de normalização após a pandemia, a Covid, pode estar chegando ao fim. Diz o texto que acompanha o resultado. A inadimplência acima de 90 dias, aqui que deu uma pegadinha, por sua vez aumentou de 3,5% para 4,1% de acordo com as expectativas do banco. Aqui foi bem alto, né? Nossa expectativa de base para o resto de 2022 é que nosso índice de inadimplência precoce de 15 a 90 dias permaneça estável se não houver alterações substanciais em nossas estratégias de subscrição ou de ambiente de negócio, disse Lago. No segundo trimestre, o Bank implementou uma nova metodologia que antecipou a baixa de empréstimos pessoais em atraso de 360 para 120 dias, enquanto a dos cartões permaneceu em 360 dias. Tais mudanças não têm nenhum impacto no resultado, pois essas baixas já haviam sido totalmente provisionadas, diz o texto, né? O volume de compras com cartão de crédito foi de 20 bilhões de dólares, aumento de 94%. Esse aumento foi decorrente tanto do crescimento da base de cliente, quanto do amadurecimento das safras de clientes atuais e da maior utilização da carteira produtos do NU, composta por cartões de crédito, cartões pré-pagos, cartões ultravioleta e cartões com garantia, explicou a empresa no texto que acompanha o resultado. Já o custo de serviços financeiros transacionais deu um salto, passando de 177,2 milhões de dólares no segundo trimestre de 2021 para 794 milhões de dólares. Conhece o nosso blog? Nós temos aí o nosso blog agora com as informações quentinhas e fresquinhas para vocês, referente ao assunto financeiro dentro do nosso canal. altarendablog.com.br Eu convido vocês a entrar na nossa lista VIP totalmente grátis. As informações quentinhas para vocês. Clique aí. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canal, o clubinho do nosso canal cartões de crédito com alta renda. Temos as versões iniciante, pleno, amo alta renda, sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Pois é. O Nubank, vocês sabem que ele tirou agora os investimentos com liquidez diária de 1 a 30 dias corridos. Caso você mexa no dinheiro, caso você utilize o saldo da conta, você não terá liquidez diária. Então, para ter liquidez diária, precisa estar o dinheiro parado sem mexer pelos 30 dias seguidos. E isso deu um boom no mercado aí, muitas reclamações da internet, muitas reclamações em redes sociais aqui no canal também. E também a gente vê realmente como o Nubank é forte. Porque apesar de você saber que o cartão deles não tem grandes vantagens, grandes benefícios para o consumidor, uma vez que ele apenas não te dá anuidade no cartão Gold e Platinum, mas também não te dá benefícios de pontos e cashback de graça. E o Black deles tem anuidade 12 de R$ 49,90. Se você investir R$ 150 mil, isenta a anuidade. E se você gastar R$ 5 mil por mês, isenta a anuidade também. Não tem cartões adicionais. Somente cashback de 1% é o Black. O Rewards, o Nubank Rewards, que pontua aí no seu programa de fidelidade aos seus clientes antigos. Pois bem. O Nubank, ele traz aí um resultado que poderia ser melhor, logicamente, mediante ao que ele faz e ao que ele tem. Porque com mais de 60 milhões de clientes, utilizando o seu cartão, seja ele no débito, aqui ele anunciou o pré-pago estrategicamente, devido àquele contexto que já tivemos aqui, que eu expliquei para vocês, que ele não pode ter um cartão de débito, porque ele não é um banco. Então, ele usa o nome que é um pré-pago aqui para a gente, mas na tese é um cartão de débito. E aí ele tem o cartão de débito, que você usa com movimentação, você usa nas maquininhas e tem a transação. A Nubank ganha. Usa no crédito, o Gold e Platinum, eles também ganham. E usa o Black, também ganham. Então, assim, receita de cartões de crédito, o Nubank tem muito, porque eles têm mais de 60 milhões de clientes, mais de 60 milhões de plásticos emitidos. Retornos sobre os seguros de vida que eles têm, serviços de recarga, serviços de investimentos, serviços de empréstimo pessoal. Então, assim, o retorno do Nubank é baseado aos produtos financeiros que ele tem, que é o cartão de crédito, recarga, a Violeta Black, o Gold e Platinum, o de débito, seguros, empréstimos, entre outros produtos que eles têm, estão lançando. Isso faz com que o Nubank gere receita. E como ele tem um público de cliente fiel à marca, isso faz com que o Nubank, vem fazendo com que o Nubank reduz o seu impacto negativo, chegando ao ponto positivo. No entanto, se o Nubank não se preocupar com essa parte das perdas, elas também podem minar a sua receita. Porque a inadimplência cresce, muitos brasileiros estão endividados, devendo, e isso impacta toda a área financeira. Agora, esse é um belíssimo resultado perante ao trabalho que eles fizeram também. Temos que tirar o chapéu para mostrar que esse resultado foi bom. Apesar que no dia a dia, no canal aqui, a gente vê outras coisas do Nubank referente ao que os clientes acham. Mas aqui na prática, com base na tese que eles divulgaram, realmente, o Nubank está aí de vento e opa, né? Parabéns ao Nubank, é o resultado. Segue para vocês, então, essas informações aqui do nosso canal Cartões de Crédito e Tota Renda. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos dar um abraço. Sandro Ribeiro, um grande abraço. Lucas Santos, um grande abraço. Juarez Silva, um grande abraço. Júnior Dranca, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.